Segunda-feira, a partir das 19h30, acontece a quinta semana espírita do Nova Era. Comigo está o André Luiz, que vai falar pra gente sobre essa programação. André, o que já acontece na segunda-feira? Bom, na segunda-feira nós temos a abertura aqui no Nova Era e vamos estar recebendo a Daniela e o Luiz Fernando, que são de Poços de Caldas, que vão fazer uma apresentação musical. E também no mesmo horário, lá no Recreio dos Bandeirantes, no Grupo Espírita Mensageiro de Luz, nós vamos estar recebendo o Gilvan Muniz, que é o nosso companheiro também de Poços de Caldas, que vai estar falando naquela casa. André, como você me disse, vai ser uma semana musical, né? Vai começar com música e terminar com música. Fala um pouco sobre os outros dias, o que as pessoas podem esperar. Pois é, nós estávamos comentando, ela começa com a Daniela, que é música e teatro, mas aqui ela só vai fazer a parte musical. E no final de semana, no domingo, a gente encerra o último acontecimento, é a Ana Ariel Maia, né? Nossa querida e famosa no Movimento Espírita, lá de Campinas, que vai estar aqui junto com a gente fazendo a apresentação musical. Mas durante a semana, durante toda a semana, nós vamos ter programação em todas as casas aqui da AME de Guaxupé, ou seja, em Aceburgo, Juruáia, Guaranésia. Então, todas essas cidades também vão estar recebendo uma palestra em cada dia no transcorrer da semana e finalizando no domingo, na Casa da Cultura, onde nós vamos ter a doutora Deusa Samu, de São Paulo, e a Ana Ariel, que eu já havia falado. Reforça o convite sobre os palestrantes, chama o pessoal para essa semana que vai ser bem animada, né? Exatamente. Então, é a oportunidade de nós estarmos recebendo convidados aqui da nossa região e de outras cidades, de outros estados. Então, nós vamos ter o Paulo Henrique Bueno, de Carmo do Rio Claro, na quarta-feira, falando em Aceburgo, o Tadeu falando aqui no Lar Amor e Umidade, na quinta-feira, o Edson Assunção, estando aqui no Nova Era, na quinta-feira, à noite, fazendo a palestra, a Maria Zilda, nossa companheira também de São Sebastião do Paraíso, com a pintura mediúnica, na sexta-feira, lá no Obreiros do Senhor. E no sábado, então, a gente recebe a primeira palestra da doutora Deusa, falando de não existe doença, existe doentes, e o nosso querido amigo de Ribeirão Preto, Adauri Camacho, falando em Guaranésia sobre coragem. Então, é uma proclamação muito, muito boa, com palestrantes conhecidos e que adoram estar aqui em Guaxupé e têm um carinho muito especial pela nossa cidade e, principalmente, aqui pelo Movimento Espírita de Guaxupé. Muito obrigada, André. Michele Marques, para o Jornal TV Sul.